Descobri porque eu tô solteiro há tanto tempo, eu sou totalmente sem graça na visão das pessoas. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não saio pra balada, eu não saio pra passear assim, pra sair pegando todo mundo. Eu estudo, trabalho, treino e jogo videogame. Essa é a minha vida. Passa essas vergonhas que eu tô passando aqui, ó, gravando TikTok, gravando Reels pro Instagram, pra ganhar mais dinheiro, porque dinheiro é bom, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Pô, tá ganhando, tá bom. Mas tá passando vergonha, isso é fato. Minha mulher não gosta disso, não. Minha gosta dos caras que tão lá na balada, ó, saindo pra pegar todo mundo, pra elas terem só mais uma. Os caras que vão pagar bebida pra elas, porque pra elas, assim, ó, tô com a bebida paga, tá tudo certo. E elas vão querer eu? Eu trabalho com venda, meu irmão. Eu fico ali, ó, mimimi no ouvido das pessoas pra elas compram o negócio pra eu ganhar uns míseros reais. A única coisa que eu faço é trabalhar aqui, ó, cabelo, mais de um ano sem cortar, barba pra fazer. Essa barba aqui eu tirei faz dois dias, ó, o tamanho que já tá de novo. Aqui, ó, a única coisa que tá em dia na minha vida, pelo menos, é meu shape. A única coisa que tá em dia na minha vida também. Sem dinheiro no bolso, que, ó, tomando Sprite, zero ainda, ó, de noite. Eu vou morrer solteiro mesmo e foda-se, eu vou ganhar dinheiro pra eu andar de poste, pelo menos. Mas talvez se eu andar de poste, às vezes eu arranjo meu namorado. Então, eu faço uma coisa que eu tenho aqui pra eu andar de poste. Eu faço uma coisa que eu deixo do tempo. Eu vou ganhar dinheiro pra eu andar de poste. E lá e então eu vou rirills sen acknowledged. Então, eu vou rirills separa-se. Obrigado.